É um dos locais mais visitados pelos turistas na Madeira. A partir de março, vão pagar 2 euros para entrar no miradouro do Cabo Girão. Na meia parte do mundo e todos os miradouros, os acessos são todos pagos. Portanto, a nível turístico, as pessoas estão mais preparadas do que os locais, a meu ver. Toda a vez que ando chego cá, o cliente diz, olha, quanto é que pagamos para entrar ali? Eu digo que é gratuito. A série é gratuito. Pelo que é que há de mirar do cliente, 70% do cliente. Na Ponta de São Lourenço ainda não existe nada para cobrar as entradas aos turistas. Em abril, cada um vai pagar 1 euro para fazer o percurso de 3 quilómetros. Isso fez sentido. Então, sim. Na verdade, eu realmente preciso ir para o toalete, então foi bom para mim. Mas, sim, a natureza é muito bonita. A energia que as montanhas dão é linda. É muito bonito. Para pagar 1 euro. Sim, com certeza. Porque não, se fosse para conseguir melhorar os acessos, também temos que ajudar aqui a economia local. No Ribeiro Frio, desde abril de 2022, que os turistas já pagam 1 euro para ver as trutas. Não é um problema se eles o usam para preservar a natureza e a cultura. Se eles só fazem dinheiro, não é tão bom. Se eles o usam para preservar a cultura, a terra, então é bom. Nós, quando vamos ao estrangeiro, é tudo pago. Tudo, tudo, tudo pago. Porque é que aqui há de ser tudo borla? Não, acho que sim. Que se pago pode pagar à vontade. Não acho que não há problema nenhum. No Ribeiro Frio, o impacto é nulo para os comerciantes. Não tenho visto reclamações. Tenho estado aqui, mas não vou se reclamar de nada, de se pago. Não é por aí que o turismo deixa de vir ao Ribeiro Frio. O mais difícil é o sistema de bilhética, na ponta de São Lourenço e no Cabo de Irão. Para já, o governo da Madeira vai incentivar o registro, o simplifica. Um site onde é preciso o turista introduzir o e-mail, criar uma palavra passe para depois comprar o bilhete. Não é por aí que o turismo deixa de vir ao Ribeiro Frio. Não é por aí que o turismo deixa de vir ao Ribeiro Frio. Não é por aí que o turismo deixa de vir ao Ribeiro Frio.